Quantas vezes Como agora a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedir-nos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos De nos reunirmos Muitas vezes mais Quantas vezes Como agora a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedir-nos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos De nos reunirmos Muitas, muitas vezes mais De nos reunirmos De nos reunirmos De nos reunirmos Da, na, na, na Na, na, na La, na, na Na, na, na Legenda Adriana Zanotto